Eu já estou aqui com a expectoração de 5 anos a hora de ir a ver se você, eu estou aqui em cima de uma estrada, eu comecei a tomar uma manastinha da minha casa, e daí a gente foi em perspectiva, eu fui trabalhando, eu não sei que eu não vou ajudar a estudar novas, é uma nossa própria produção, uma... de uma gente muito maior. Olha, eu já estava aqui e eu recebi essa, e aí que não é muito difícil, não é muito difícil, é muito interessante. Mas dá prazer em um país de cura da preçada. Mas o que trabalha aqui no Ardespontçalca, que as vezes mais simples, né? Não é muito importante, mas que tipo de coisa entregar, não é? Não é? É mesmo que eu venha. É, é mesmo que eu venho. Eu tenho que ter pessoas que me amareciam, eu me coloco como uma solução maior. o dia. Então, eu digo que com todos os problemas que não estão me perguntando sobre o mundo, que eu vou em busca da solução. Então, é isso aí que eu estou sentindo a minha ministra do tempo antes da disfrição desses que não tem que ter um desfriado que as crianças não estão me perguntando sobre o que eu acho que é uma das associações. Então, eu acho que eles vão para que a gente não desce esse momento em que ele está atsame ou seja, que nem os outros vídeos também não precisa poder fazer isso e o que ele faz é o que ele tem que usar, mas não consegue fazer isso aqui, é que ela vai trabalhar com todos os outros simplesmente. Obrigado, pai.